Foi um trauma esse dedo, ó, gente. Foi um pisão? Foi. Foi no mês de outubro do ano passado. E agora, nós estamos em fevereiro. E a unha dela tá um pouco solta na ponta, e aí, conforme ela caminha, vai balançando e vai incomodando nas laterais. Então, a gente vai limpar bem em cima, eu vou dar uma polida nela pra baixar, que ela tem um degrau aqui, ó. E aí, como ela vai ficar mais fininha, eu vou cortando ela conforme vai tá solta aqui, tá? E aqui, antes dela ter esse trauma, ela tinha um descolamento, possivelmente um fungo na unha, e que ela tá um pouco mais amarelada na ponta. Vamos ver, então, como é que vai ficar depois do corte, pra ver se ela vai ter que passar uma medicação antifúngica ou não, tá bom? Tá. Vamos só, vamos começar com o polimento, pra deixar ela um pouquinho mais fina. Tudo tranquilo? Esse escurinho aqui é um sangue coagulado, na hora do trauma vazou, e aí é por isso que tá dessa coloração. Conforme a gente vai limpando, ó, ela tá até cloreando, tem uma parte da lâmina lá embaixo, ó. É mais da metade pra ponta mesmo que tá oca. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo, uh-huh. Tchau, tchau. E aí O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não fiz a própria coisa, tá? Tá. Até que tinha uma parte bem grande de unha colada. Eu imaginei que não ia ter tanto. Tchau. 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 Olha só ali. Tava bem enterrado aqui mesmo. Só que a tua unha ela é assim. Só que quando ela é colada, ok? Tu não sente dor, né? Mas como ela tava descolada ali, toda vez balançava, balançava, tava balançando. A tua sorte que tu vê, senão já ia começar a inflamar. Muito bom. Agora é medicação pra crescer a unha e um reparador de unha. Deixa eu passar um abraço pra mim. Já tem outra cara, né? Não. Parece outra coisa. E agora tu vai ver que ela vai crescer mais rápido e mais saudável. Daqui uns três ou quatro meses tu volta. Pra mim ver como é que tá o crescimento dela. Ela vai crescer bem, bem retinho. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.